Descubra uma explosão de sabor na Efigênio Pastelaria. Pastéis feitos na hora, super recheados e do tamanho perfeito para saciar sua fome. Com uma variedade incrível de recheios, você pode montar seu pastel do jeito que mais ama. Além disso, na Efigênio você vai conferir os deliciosos açaí, caldo de cana, milkshake e muito mais. Efigênio Pastelaria. A nossa especialidade é oferecer pastéis doces e salgados, feitos e fritos na hora, com rapidez e qualidade. Efigênio Pastelaria.